Olá pessoal, como podem ver hoje estou aqui para falar do Mi Notebook Pro e como podem ver ele tem um desenho excelente, é de linha alumínio e uma coisa que vocês podem reparar é que existem poucas indicações que estão portátil da Xiaomi portanto a parte de cima é totalmente lisa, não precisa ter aqui nenhuma marca a dizer Mi não precisa, depois na parte de baixo também é totalmente liso temos aqui realmente a indicação do Mi e depois temos só a indicação do Mi quando abrimos o ecrã e temos ali em baixo temos essa indicação, portanto em termos práticos é um portátil bastante moderno com design excelente e bastante discreto, não precisa estar aqui a dizer que é Xiaomi e acho interessante este design minimalista tirando esta parte prática eu vim de um Xiaomi Air 13 é o meu portátil anterior de utilização especialmente para editar vídeos e passei para este e o que vos posso dizer é que realmente apesar de o Air 13 ser um Intel i5 de 6ª geração eu passei agora para um Intel i7 de 8ª geração portanto só aí existe um aparelho e depois do 13 passei de 13.3 polegadas para 16.5 posso dizer que em termos de edição de vídeo realmente faz a diferença o ecrã tem uma definição espetacular e fica aqui como maior ecrã para edição de vídeo depois nas melhorias em termos práticos neste Pro o que eu reparei mais é termos aqui um leitor de cartão SD que para mim faz jeito porque eu geralmente tiro os cartões das máquinas fotográficas e do microfone para colocar portanto aqui já posso colocar diretamente e além disso tenho mais uma entrada Type-C portanto posso ligar aqui um hub Type-C e posso ter mais ligações aqui para poder ligar mais pens, mais dispositivos depois também em termos de características este que eu tenho aqui para analisar e que estou a utilizar é um processador i7 da 8ª geração tem 16 GB de RAM que é excelente para edição de vídeo e para todo tipo de edição não tem nenhum problema e tem um SSD 256 posso dizer que o SSD é super rápido depois em relação ao ecrã ele tem umas cores bastante vivas, tem uma boa definição tem de ter em conta é que o ecrã é um bocado espelhado portanto em situações de contraluz poderão não ter uma visão tão boa do ecrã mesmo assim a qualidade é excelente depois como sempre o que tem de ter em conta é em relação às teclas o layout é o S o C de cedilha sai no ponto e vírgula se pertenham com o mesmo layout de PT em termos Windows mas isso é o que tem de ter em conta sempre que o layout não é PT também as teclas são retroiluminadas que é excelente para trabalhar à noite e temos aqui um mouse pad enorme com uma boa definição como podem ver aqui é mesmo enorme portanto em relação a isso é tudo pontos positivos, tudo em alumínio, tudo muito bem construído tem uma gráfica MX150, já é uma gráfica dedicada e para jogos já consegue-se jogar aqui alguns jogos eu realmente não sou assim muitos jogos experimentei alguns jogos que tenho do Steam que fui arranjando e nesses jogos, desde que não sejam também muito puxados consegue-se aqui jogar alguns jogos apesar de eu achar que isto é mais um portátil para trabalhar para levarem para qualquer lado e poderem estar a trabalhar mesmo assim consegue-se jogar alguns jogos não vamos ter problema nenhum com a edição de vídeo e com a edição de imagem é um portátil bastante potente eu gostaria de dizer que a parte dos jogos é que ainda não sou muito gamer portanto não o testo assim tanto para jogos experimento os jogos, vejo que eles funcionam mas não estou sempre a utilizar pois o que eu tenho aqui a indicar é que ele vinha com o Windows 10 chines e eu no meu unboxing efetivamente e no teardown dei a indicação que comprei uma licença e cancelei tudo de raiz e utilizei-se a licença antes de experimentar se estava a utilizar a licença que já vinha isto porque no Air 13 não dava para utilizar, ou seja, nós se mudássemos a versão do Windows para o Windows PT não dava a licença mas neste caso depois já falei com outras pessoas que já experimentaram e não precisam estar a comprar nenhuma licença ou seja, podem ir buscar a versão do Windows 10 e instalam por cima e ele vai utilizar a licença que já havia instalada e funciona sem nenhum problema portanto sempre poupam algum nesse aspecto e podem ver às vezes alguns tutoriais que até ensinam a utilizar a licença que já vem do Office também dá para utilizar mas isso vocês têm que fazer uma preparação antes de formatarem e instalarem tudo de novo essa é uma consideração que eu tinha a indicar neste vídeo para não ficar esquecido que não precisam estar a comprar licença apesar de uma licença do Windows 10 ou ME como eu tinha dito no outro vídeo por 15 horas vocês já rejam uma se for necessário porque o problema inicial quando se compra este portátil realmente é vir com o Windows 10 chinês e depois ou vocês têm que conseguir chegar ao ponto em que mudam a língua ou então têm que formatar e instalar o Windows PT ou o Windows que vocês precisam em um Windows em inglês porque tirando isso o portátil é perfeito em termos de autonomia diria que dura 4, 5 horas em termos de bateria depende realmente sempre da utilização que vocês possam utilizar é claro que se for uma utilização menos intensiva se cada bateria dura muito mais ele já é mais pesado que o R13 mesmo assim acho que é portátil não é por aí que tem problema mas assim é mais pesado e é maior é claro mas pronto pessoal é como sempre aqui a análise mais resumida que eu tento sempre dar acho que falei um bocado dos pontos-chave falei das considerações que devem ter em conta ele realmente é mais caro do que se calhar estão à espera no entanto se vocês compararem com outros portátil da mesma gama e do mesmo jeito que este vão ver que são muito mais caros é caro mas assim é mais barato que outros e para o partido que vocês tiram dele realmente ficam muito bem servidos não têm assim mesmo nenhuma razão de queixa a apontar é tudo excelente e é um investimento a ter em conta portanto pessoal está assim feita a análise qualquer questão ou qualquer coisa que eu me tenha esquecido deixem nos comentários eu posso sempre esquecer de coisas é sempre tanto que há para dizer portanto posso me ter esquecido de algum detalhe se tiverem alguma dúvida adicional também deixem nos comentários que eu tento responder e como sempre vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau